Meus amigos, nesse vídeo aqui no canal Marcos de Noroquires, eu vou fechar uma caixa de cataleia valqueriana com essas plantas que você já está vendo aqui, continuando o conteúdo que foi do nosso vídeo mais recente aqui no canal, o último postado, que foi quando eu mostrei a seleção dessas plantas, a formação desse kit que eu vendi e agora você vai ver como é que isso funciona, para entrar numa caixa, como que eu envio, como que eu embalo as plantas e eu estou muito bem acompanhado hoje, vem comigo para o conteúdo. Meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Marcos de Noroquires, eu espero que você goste desse conteúdo. É um conteúdo novo, eu nunca mostrei como é que isso acontece por aqui, apesar de eu vender muitas orquídeas, nunca chegou ao ponto de eu gravar um conteúdo sobre isso. Esses são bebês agapórdias, estou começando uma criação aqui deles no sítio, são todos muito pets, e se você quer ver mais conteúdo dos meus animais aqui, eu tenho outro canal no YouTube, é o Marcos Júnior Fazendinha. Se inscreve lá, se inscreva nesse que também está a aprender a cultivar orquídeas, porque eu tenho muito disso para mostrar para vocês. Vamos voar um pouco? Não, né? Quer ficar comigo? Então tá bom, durante o vídeo vocês veem o que vocês fazem. Bom, a primeira coisa... Voou nos primícias filmando. A primeira coisa que eu faço é já selecionar um pedaço de fita por aqui, que eu venho embalar cada uma delas. Só que é muito rápido eu fazer isso com capelaia vaciliana. Elas estão todas plantadas nos soquinhos de pau de café, então isso fica mais tranquilo de ser feito, olha só. Todas elas já estão identificadas com seus devidos cruzamentos. E aí eu pego esse rolando de papel aqui, que é bem maleável mesmo, e protege bem as plantas. E eu passo em cada uma delas assim, protegendo as folhas, os brotos, até que eu possa fechá-las. E isso daqui já serve de acomodação para as plantas, na questão da umidade na caixa, para não ficar... Todas as plantas sempre são muito secas, não pode ser molhado. Então, eu molho todas as plantas antes e hidrato elas até o momento do envio. E quando eu vou enviar, eu faço assim. Uma coisa muito simples mesmo, tá vendo? Só para proteger a planta. E eu coloco dentro de uma caixa e vou acomodando. Ao longo do vídeo você vai ver que cabem todas as plantas dentro dessa caixa certinho, sem que fique balançando, para evitar de quebrar alguma folha, coisa que não acontece e nem pode, né? Afinal, você que está comprando, quer receber uma planta linda na sua casa. E aí esse processo, ele se estende por todas as plantas aqui. Tudo igual para todas elas. E aí eu colo a fitinha e encaixo dentro da caixa. Enviar catleia valqueriana é ótimo. Receber, melhor ainda, né? Tenho certeza que você que cultiva ali, cultiva para ver lindas florações. É assim como eu vejo. Mostra nos vídeos recentes aqui no canal. São plantas de ótima genética que vão revelar grandes resultados para quem adquire. Como comprar o meu WhatsApp de vendas, ele está na sua tela agora. Salva esse número aí e manda uma mensagem. Marcos, quais plantas estão à venda? Como comprar catleia valqueriana com você? Qual é o preço? Tudo isso você vai saber lá no WhatsApp de vendas. Então, salva esse número aí. Tudo vai acontecendo por aqui. Você vai ver que é bem rápido. E aí como eu estou em casa, né? Não agora que eu estou gravando o vídeo. Mas eu liguei na televisão, coloco um vídeo, coloco uma música para eu escutar. Faço qualquer outra coisa. E assim, eu não... Nunca foi o meu intuito vender quantidade, né? Eu gosto de vender qualidade. Então, eu ofereço os melhores cruzamentos de catleia valqueriana, catleia pistaglossica, catleia cland. Alguns híbridos de catleias asiáticos, formosquídeas de orquídeas. E tudo é o seu cultivo. E que vocês veem diariamente aqui nos vídeos no canal Marco Genuroquídeas. Já deixou o like nesse vídeo? Aperta no gostei aí, ó. É um conteúdo legal. Tenho certeza que te ajuda a entender um pouco mais como adquirir as plantas. Aqui tem muitos outros vídeos te ensinando o cultivo. Que é o que eu gosto de fazer. Então, eu não economizo em nada, gente. Não economizo em durex, não economizo em papel. Eu gosto de... Ai, é melhor sobrar cuidado do que a falta dele. O nenéns falantes. Esse papel aqui ficou menor. Mas eu vou dar um jeito aqui. Isso. Para passar fita e deixar prendendo bastante. Todas as plantas estão etiquetadas e amarradas com aramil, então não tem como confundir uma planta com a outra. Quem recebe, só continua o cultivo. E eu gosto de falar uma coisa que é muito interessante para quem compra ficar sabendo. Que eu faço os envios por transportadora no frete expresso ou sedex, correios, né? Com seguro. Justamente para chegar rápido, você que compra não ficar semanas esperando. E também para ter a garantia da segurança de que vai chegar em perfeito estado como eu estou enviando. E qualquer problema que acontecer por roubo de carga, extravio, qualquer coisa que aconteça, o cliente nunca fica no prejuízo. Você comprou, você tem que receber, né? Então eu faço o novo envio, como eu já fiz outras vezes. Teve uma vez que eu fui comunicado de um roubo de carga na transportadora. Isso acontece. Infelizmente, isso acontece. Foi no envio que eu fiz para o Rio de Janeiro. Então, infelizmente, isso aconteceu. Eu esperei o prazo de entrega que era de dois dias. Eu moro em Vila Velha, Espírito Santo. Eu esperei o prazo de entrega que era de dois dias. E passado cinco, eu achando que o cliente já tinha recebido, me mandou a mensagem à gerente da transportadora, que é uma amiga minha, falou Marcos, infelizmente tivemos um problema aqui, foi roubada uma carga nossa por completo. Então, como tem seguro, estou avisando a todo mundo. Eu fiquei tranquilo, tudo certo. Comuniquei ao cliente que isso aconteceu. Por quê? Mesmo eu ir pagando outro envio sem custo algum para o cliente lógico, eu tenho que avisar para contar com a boa vontade do cliente de esperar o novo prazo de entrega, né? Ou me pedir o dinheiro de volta, coisa que não aconteceu. E aí o cliente entendeu a situação, ninguém espera por isso, né? Todo mundo que vende espera que o pedido seja entregue. E aí eu fiz o novo envio e está tudo certo. Pronto. Bom cultivo. Prejuízo. Eu também não tenho, porque depois, como eu falei, tem seguro, né? Então, dessa maneira tudo ocorreu muito bem. Só para deixar avisado, porque é assim que eu gosto de agir, né? Esse está no cultivo acoplado, então fica mais fácil ainda, ó. Vou fazer um embrulho aqui. Eu gosto de fazer assim, gente, porque fica protegido. A pessoa vai ter um trabalho de tirar esse monte de papel de caixa depois? Vai. Mas quem é que não gosta de ter segurança daquilo que está comprando, né? Eu acho que não é o transtorno. Essa caixa aqui agora está com as plantas todas aqui dentro, como você pode ver. Eu vou passar um durex aqui em cima, porque ficou mais alto do que se eu fosse fechar, né? Eu não vou amassar a planta. Então eu passo aqui a fita e depois coloco uma tampa aqui e fecho a caixa. Que é o que você vai ver no próximo passo. Eu ia fazer o que eu falei, né? Passar um durex na caixa, porque ficou alta. Aí Vinícius, filmando o vídeo, não se aguentou. Falou, Marco João, você não vai fazer isso não, né? Vou dar um jeitinho. Aí ele acomodou as plantas aqui e pronto. Ficou ótimo. Obrigado, Vinícius. Muito bom. Aí, o que acontece depois disso? Passo o durex fechando a caixa toda. Eu vou enviar para um cliente a caixa aqui. Eu vou enviar a caixa assim, Lu? Não. Eu forro a caixa todinha. O nome disso é capricho. É zelo. Eu faço todos os pedidos para todos os clientes. Esse aqui é o básico. Agora você vê tudo perfeito. Finalizado, então, essa caixa linda. Vai ser enviado por Sedex com seguro. Então, aqui está a declaração dos correios. Ó, nem balança nada. Completamente seguro. Essa daqui é uma caixa. Vou fechar mais uma aqui do lado. Que é uma planta que foi vendida a um corte da minha coleção. Mais uma outra aqui no toquinho. E o trabalho é o mesmo. Coloca na caixa. No final fica tudo igual assim. Lógico que são plantas maiores às vezes. Então, as caixas são maiores também. Mas aqui você viu como é que oito cataleias alquerianas couberam certinho nessa caixa. Levinha. Que mais parece uma caixa de sapato. E quem receber vai ser muito feliz com os vegetais e no cultivo com as florações. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aqui no canal Marco Rino Orquídeas tem muito mais. Então, like para o vídeo. Quero o seu comentário aqui embaixo para eu te responder. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Quero a sua amizade. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.